Preto e Branco O sol nasceu para todo, todos tem a luz do dia É nos pretos e nos brancos que o nosso Brasil confia A cor que nós tem na pele e a natureza quem traz Tudo aquilo que Deus fez, não tem ninguém que desfaz Seja preto, seja branco, nós somos todos iguais Eu não tenho preconceito, tanto fez ou tanto faz Se tem preto que perturba, tem branco chato demais Mulher seja preta ou branca, a grande prestígio desfruta Por elas preto e branco, vive numa grande luta Tem preta que muitos brancos, por elas sofrer a puta Tem branca que muitos pretos, o seu carinho disputa Se tem branca que é boa, tem muitas crioula em chuta O que manda é paz na terra e glória a Deus nas alturas Seja preto, seja branco, nosso vinho se furtura Porque a terra come mesmo, não respeita a criatura Preto e branco estão unidos, até dentro da leitura É completo no branco que se faz assinatura